Para jovens entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Dos 18 até os 70, obrigatório. Para quem tem mais de 70 anos, a obrigatoriedade deixa de existir. Mesmo assim, boa parte desse eleitorado tem participado e contribuído para a escolha de vereadores e prefeito. A Justiça Eleitoral incentiva essa prática. Conversamos sobre o assunto com o chefe do cartório, Mário José Banvarte. Na verdade, o voto é facultativo entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos. A intenção do legislador, nesse caso, foi de trazer a pessoa mais jovem a participar do destino político do país. E aqueles que já têm uma certa idade, poder dar um descanso para essas pessoas, devido a dificuldade, se locomover até o local de votação. Pelas edições anteriores nas eleições, vocês aqui têm percebido que essas pessoas têm tido uma participação efetiva na votação? Sim. Mesmo aqueles que já estão desobrigados do voto, mais de 70 anos, eles continuam indo votar. E aqueles mais novos, entre 16 e 18 anos, o jovem, ele tem procurado com mais frequência, tirado seu título mais cedo e tem votado na urna. Interessante que essa participação, tanto dos novos quanto dos mais idosos, pode fazer diferença em uma eleição. Isso faz uma grande diferença, com certeza. Então, porque é um número grande de pessoas que se enquadram nesse quadro. Então, que eles venham, votem, porque com certeza eles vão decidir. Os candidatos eleitos, sim. Quanto mais gente votando, melhor. Com certeza, melhor. Porque ele também pega um pouco da responsabilidade para si, não deixa os outros decidirem no seu lugar, né? Que a pessoa vá e vote.